Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Smulder, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar de capacete. Vou fazer um review aí dos capacetes top da marca, destinado a galera que está procurando um capacete top para comprar, como um primeiro capacete ou um segundo, ou às vezes comprou um capacete top de uma marca, mas ele não tem tanta qualidade quanto uma outra marca. Então é legal para a galera ficar antenada aí e saber qual é o capacete que vai mais servir para o seu tipo de uso. Bom, para quem não sabe eu faço coleção de capacete, só os tops da marca, todos que são usados aí na MotoGP ou WSBK. Fora esses 36 capacetes que vocês estão vendo, eu tenho mais 8 ou 9 capacetes que não fazem parte dessa coleção. Essa coleção tem um sentido, um significado. Bom, hoje eu vou falar sobre o Shoei, pois eu considero um dos melhores capacetes da atualidade. Por ser um dos melhores vai ficar fácil aí para ter um parâmetro para os demais reviews. Vou abordar aqui sete características. Peso, aerodinâmica, ângulo de visão, conforto, ruído, acabamento e ventilação. Vou dar nota para cada dessas características de 0 a 5. Vou começar pelo peso para poder explicar a diferença do Shoei americano para o europeu. Isso mesmo, existem duas versões. A versão americana é a versão mais pesada, cerca de 300 gramas a mais que a versão europeia. O nome da versão americana é o X12 ou X12 em inglês. O nome da versão europeia é X-Spirit 2 ou X-Spirit 2. Se você comprar um Shoei no Brasil, em uma loja, homologado, tudo certinho, com certeza esse capacete veio da Europa, ou seja, ele vai ser a versão mais leve, a X-Spirit 2. Nos Estados Unidos tem uma restrição de espessura de casco, e assim a versão americana acaba sendo mais pesada que a versão europeia. Porém, não quer dizer que ele é mais seguro que a versão europeia. Eu prefiro mil vezes a versão europeia por ser mais leve. Parece que 300 gramas é pouca diferença, mas pegando na mão é muita diferença. E no final de um rolê aí de 300, 400 quilômetros, com um capacete mais pesado, com certeza dá uma fadigada aí no pescoço. A aerodinâmica. Esse é o ponto forte do Shoei. A partir de certo ponto, não pagamos mais pela segurança de um capacete, e sim pelo todo estudo envolvido em túnel de vento, engenharia, para uma melhor aerodinâmica. Considero o X12 como o melhor capacete em aerodinâmica feito até hoje. Você consegue andar com ele sossegado acima dos 290, semi-carenado, sem pressão do vento. Ou seja, quando você tem um capacete ruim, a partir de certa velocidade, ele começa a empurrar ele contra a sua cara, ou seja, colar na cara, atrapalhando muito na pilotagem. No Shoei ele não tem isso, ele é simplesmente fantástico. Mas vale ressaltar que o Shoei foi projetado para usar em uma posição, e essa posição é destinada para motos esportivas. Não adianta você querer buscar essa performance do Shoei em uma Big Trail ou uma Naked, até mesmo numa Harley, a não ser que você se incline e se debruce sobre o tanque e atinja a posição correta. Capacete totalmente estável, em altas velocidades, se mantém bem firme e fácil, acima dos 290. Angulo de visão também é um dos pontos mais importantes do capacete. O capacete pode até ser ruim de aerodinâmica, porém se ele for ruim de ver a pista, ele atrapalha muito na pilotagem, principalmente em uma moto esportiva, onde você está totalmente carenado ou semi-carenado, ou então quando você está para fora da moto, num posicionamento, onde você até encosta o seu braço todo no tanque. O Shoei ele tem um bom ângulo de visão, não é dos melhores, mas é satisfatório. Eu considero o mais silencioso de todos que tenho, porém todo capacete é barulhento, uns menos, outros mais. Vale ressaltar que qualquer capacete que você comprar, ele precisa de um ajuste de viseira, sendo novo ou usado. Na montagem, eles não tem um padrão ou um gabarito, é bem no olhômetro. Então toda vez que você comprar um capacete novo, o ideal é você soltar os parafusos do suporte, não precisa retirá-los. Pressione a viseira acoplada no suporte, contra as borrachas, assim para você ter uma noção aonde vai ficar o suporte. Por igual, depois você retire a viseira e dá o aperto nos parafusos, mas não pode apertar muito, senão você não consegue soltar mais. Além disso, você precisa usar uma boa chave. No caso, eu uso uma chave Philips G-Dory, 4,5x100mm. Por que do ajuste da viseira? Porque isso influencia muito no ruído. Então ele precisa ter uma boa vedação interna, para você ter uma boa eficiência na diminuição do ruído. Isso vale para todos os capacetes, não só para o Shoei, mas como a Arai, a GV, ou seja, qualquer outro. Vou falar meio que no geral, pois todos os capacetes top tem um excelente acabamento, diversos tipos de materiais e tudo mais. Porém, no quesito acabamento, vou falar sobre o Pinlock. Para quem não sabe, é uma sob-viseira. É um plástico que tem uma bordinha de borracha, com uma boa vedação, aonde fica encaixada na parte de dentro da viseira. Ele impede que a viseira fique embaçada. Isso é legal em dia de chuva, ou quando a umidade está alta, principalmente de manhã. Eu odeio capacete sem Pinlock, porque se você pega uma chuva no meio do caminho, atrapalha demais. Você tem que ficar com a viseira um pouquinho aberta, e aí fica entrando pingos, atrapalha totalmente a sua visão. Não são todos os capacetes que tem Pinlock, porém a grande maioria dos tops. Outros capacetes usam outro tipo de sistema, um tipo de borracha que envolve o nariz e tudo mais. Alguns capacetes na versão americana não vem Pinlock, porém não é uma regra, depende mais da marca. Mas, vende separado em alguns capacetes, você pode comprar, só precisa ficar atento se sua viseira tem o suporte do Pinlock, senão você tem que comprar a viseira e o Pinlock junto. Na parte do acabamento eu não vou dar nota. Uma coisa que o Shoei melhorou muito nessa versão. As versões anteriores tinham grande problema de ventilação, principalmente na parte de embaçar a viseira, por não ter a tecnologia Pinlock. Então eles fizeram uma entrada de ar na parte da boca tão eficiente, que o vento às vezes acaba incomodando muitas pessoas, principalmente na parte do olho. Ele vai direto para o olho, mas é uma questão de costume. Eu já estou acostumado, não acho problema nenhum, mas tem gente que se incomoda com isso. Aí no caso é só andar com a entrada de ar da boca fechada, e num dia bem quente ajuda bastante, esse ventinho dá um bom alívio. Já as outras entradas de ar não são tão eficientes quanto da boca, porém consegue deixar o capacete com um bom fluxo de ar, e assim mantendo ele com uma boa temperatura interna num dia quente. Conforto. Deixou conforto para o final, pois isso pode variar muito, depende muito do formato da sua cabeça. Então se você tem uma nuca mais alongada, ou uma cabeça um pouco maior, mais arredondada, pode ser que o Shoei não seja tão confortável. Então isso é uma grande variação, é muito de pessoa para pessoa, assim como algum de outros quesitos, como por exemplo o ângulo de visão. O ideal antes de comprar qualquer capacete é você ir numa loja, experimentar e subir na moto, carenar, fazer as posições de pilotagem, para você ver se o capacete vai ser confortável ou não. O Shoei é ideal até 300 a 400 km, mais que isso eu já considero ele um capacete desconfortável. Você rodando aí 500, 600 km, você não vê a hora de parar e retirar o capacete para dar uma aliviada nas orelhas. Se você procura um capacete mais para viagem, de longas distâncias, eu não indico o Shoei. Agora, se você procura velocidade, andar em serra, ou até mesmo na própria cidade, rolês curtos, mas o seu grande potencial realmente é em alta velocidade, com certeza vai de Shoei. O Shoei tem trava de viseira e ela tem mais de uma função. Além de travar a viseira, você pode deixar ela semiaberta. Tudo para trás, viseira travada. Tudo para frente, viseira semiaberta. Caso você esteja sem o pinlock, é legal para desembaçar a viseira. Também tem um sistema de emergência muito legal. Em caso de acidente, o paramédico pode retirar os checkpads. Checkpads, para quem não sabe, é as bochechas do capacete. Então ele tem uma alça, onde você pode retirar os checkpads, e assim facilita totalmente a retirada do capacete, sem prejudicar a coluna do piloto. Considera o Shoei como um dos melhores capacetes no conjunto, para a moto esportiva. O que eu digo para muita gente, é que você não sabe o que é ter um capacete, até você ter um Shoei. Se você pretende investir em um capacete top, sem dúvida, vá de Shoei, X-Spirit 2 de preferência. Beleza galera, espero que tenha gostado do review. Gostou do vídeo, dê um like. Não gostou, dê um like também. Quer ver outro review de capacete? Se inscreva, se não quer ver, se inscreva também. Bom, valeu e até o próximo review de capacete.